Não se deixe enganar pelas aparências. A nova Scrambler 1200XZ não é só mais uma clássica da Triumph. Ela é a clássica da Triumph. Vocês me desculpem que minha cara está suja para apresentar esse vídeo, mas não teve jeito porque eu acabei de rodar bastante na terra com essa novidade da Triumph. Eles escolheram Ribeirão Preto, lugar de terra vermelha, para apresentar essa Scrambler, que é a primeira clássica com pegada off-road de verdade. Se você não sabe o que é Scrambler, esse estilo nasceu na Inglaterra na década de 20. Na verdade, eles pegavam as motos que eles tinham, as clássicas, tiravam tudo que não era necessário, subiam o escapamento, melhoravam um pouquinho a suspensão, colocavam pneus próprios para qualquer tipo de terreno e usavam a moto como uma moto off-road. A Triumph Scrambler 1200XZ não tem nada a ver com a Scrambler 900XZ que a Triumph vende atualmente na linha. Essa é uma moto completamente nova, que teve o desenvolvimento do zero. Essa moto chega ao Brasil em duas versões, na XC que chega em agosto por R$ 55.990, e essa que eu pilotei hoje, que é a XZ, que chega por R$ 59.990, agora já nas lojas. Se você quer uma Big Trail, mas não dispensa o estilo clássico, acho que você tem que prestar atenção nesse vídeo. Esse é um motor de 1.200 cilindradas. É um bicilíndrico paralelo, como as outras clássicas da Triumph. É o mesmo que equipa a Bonny, é o mesmo que equipa a Truxton. Só que eles mexeram um pouco nesse motor, mudaram o mapa dele. Aqui ele entrega 90 cavalos e 11 kg de torque. O chassi é baseado nos modelos das outras clássicas da família, mas com diferentes pontos de ancoragem. Aqui na dianteira, ela usa suspensões Showa. Os garfos têm 43 milímetros de diâmetro e um curso impressionante de 250 milímetros. Isso é curso de Big Trail. Para ter uma ideia, por exemplo, a Africa Twin, o curso dela é só um pouquinho maior, quase nada. Na traseira, temos suspensão B-Shock e amortecedores a gasolins. Tudo regulável, com curso também de 250 milímetros. Ela freia muito, o conjunto é Brembo na dianteira e na traseira. Na frente tem um disco de 300 milímetros. Embora não pareça, essa é uma moto que tem muita tecnologia embarcada. A primeira coisa que você vai se impressionar aqui, quando ligá-la, é o painel. A Triumph fez até uma gentileza aqui e escreveu, bom dia Karina. Então ela te dá uma saudação totalmente personalizada. O painel é em TFT, totalmente digital e você pode alterá-lo da maneira que você quiser. Pode ter um conta-giros analógico, pode deixá-lo totalmente digital, só com os números aqui. E também com contraste mais escuro ou mais claro, dependendo de onde você estiver pilotando. Essa moto tem um acelerador eletrônico e isso permite que ela tenha modos de pilotagem. Aqui dá para escolher entre Road Sport, Rider, que o piloto configura de acordo com o estilo de pilotagem dele, Range, Off-Road e Off-Road Pro, que é uma exclusividade do modelo XZ. Quando a gente coloca no modo Off-Road, ele desliga o ABS da roda traseira e deixa o controle de tração um pouquinho mais permissivo. Agora, quando a gente coloca no Off-Road Pro, ele desliga o ABS da dianteira e da traseira e desliga também o controle de tração. Então, você tem que ter bastante habilidade para segurar essa moto na terra, afinal ela pesa 207 quilos nessa versão. Eu estou falando que essa moto tem tecnologia e tem mesmo. Ela será o primeiro modelo da linha toda da Triumph, nem as Big Trails tem isso, a receber um sistema que você consegue parear a sua GoPro. E através de um comando aqui na manopla, você consegue ligar a sua câmera, desligar a sua câmera, começar a gravar. De repente, se ela está posicionada em um lugar onde você não alcança, isso é muito útil. Outra coisa útil que ela vai ter é mostrar toda a navegação aqui no painel. Então, ela vai falar, você tem que virar para a direita, para a esquerda. É um conforto e prova que essa moto só tem aparência de clássica, mas tem muita tecnologia. Bom, e como é pilotar essa Scrambler? É uma delícia de moto, eu achei ela muito estável no off-road e também na estrada, a gente dirigiu por mais de 100 quilômetros essa moto na estrada. Na estrada, ela tem alguns confortos, por exemplo, tem um piloto automático, que é bem fácil de acionar, fica tudo aqui na manopla do lado esquerdo. Tem também um aquecedor de manopla, que hoje, por incrível que pareça, eu usei aqui em Ribeirão Preto, aproveitava um frio do caramba aqui. Ela tem também ABS e controle de tração otimizados para curva, para você não ter nenhum susto. Então, ela não é só uma moto off-road, é uma moto também muito gostosa de rodar na estrada. Só que para o off-road, ela é mais legal, confesso. Uma coisa que eu percebi é que as primeiras marchas, quando você olha na curva de torque, você vê que as primeiras marchas, elas entregam muito torque. Então, isso é muito positivo para o off-road, que você anda geralmente em primeira, segunda marcha, você vai transpor um obstáculo. Então, ela sempre está te empurrando, te entregando potência nessas situações mais críticas. O tanque tem capacidade para 16 litros, eles estão falando em um consumo em torno de 20 km por litro. Bom, é uma moto muito gostosa de pilotar, sobra potência, câmbio de seis marchas e a embreagem é muito macia. Então, ela não te cansa, mas uma coisa que vai te cansar se você for usar essa moto na cidade, é porque como esse escape, ele fica muito próximo da perna, ele esquenta, não tem jeito, não tem milagre. Quando a gente fica em pé na moto, nossas pernas não abraçam só o tanque, como também abraçam o escapamento e, obviamente, esquenta a perna. Se você estiver andando bem equipado, com uma bota off-road, uma calça como eu estou, não dá para sentir muito, mas se estiver andando na marginal de calça jeans, amigão, vai sentir e isso vai te incomodar. Uma coisa que sempre me perguntam, principalmente as pessoas com baixa estatura, é com relação à altura da moto. Essa moto é alta? É. Vou mostrar para vocês, estou na ponta do pé, na verdade, nem na ponta, ou eu apoio um pé ou o outro. 870 milímetros de altura, tem uma opção também de um banco mais baixo, mas não muda muita coisa, não. Se você for bem baixo, vai sentir certa dificuldade aqui, principalmente para manobrar. Quando coloca a moto em movimento, esquece, aí é só acelerar que não tem problema. A XZ tem uma balança um pouco mais longa, isso deixa o entre-eixos mais longo e a moto tem uma melhor estabilidade no off-road. Além disso, a geometria da moto é diferente. O guidão é mais largo e ele tem uma opção de ficar mais perto ou mais longe do piloto. É só ajustar aqui na frente. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me perdoe novamente por essa maquiagem aqui, mas são ossos do ofício. Se você gostou, deixa aí seu like. Se não gostou, escreve aí o que você quer ver aqui no canal da Full Power. E é isso. Um beijo e até a próxima. Se você gostou, deixa aí seu like.